Esse vídeo galera é para mostrar a vocês quando sua moto ela tivesse em setelha na vela Independente qual seja a moto Vocês olhem esse esfio aqui do estator Principalmente nessa parte aqui onde fica essa borrachinha de vedação Essa moto ela estava funcionando normal Mas o estator dela galera O fio já estava quase todo citorando Quase todos partidos O fio ressecado Quando eu vejo Está quase citorando Está vendo? Então o estator está bonzinho Só que esse fio está quebrado Está se quebrando né O cliente pediu para substituir Porque essa borrachinha aqui Ela está toda quebrada Toda se esfarelando E está vazando muito óleo Só a gente procurou aqui na cidade de Caruaru Só que não encontrou Porque essa moto era na 2008 Eu tinha essa borrachinha Ela é da 2009 Ela tem um fio Um fio a mais E o estator é diferente Os fios É diferente da 2008 Mas que ela tem um fio a mais A 2009 A injetada tem um fio a mais Então Se sua moto tivesse em setelha na vela Antes de você condenar A bobina de pulso Que é a que dá defeito Você olha Esse fio aqui ó De preferência Puxa ele Puxa ele um pouquinho Para ver se eles não estão partidos Aqui ó Beleza Então já substitui O estator novo Está aqui Lembrando Que era só para trocar essa borrachinha O cliente que optou né O cliente que optou Para trocar o estator Mesmo assim Eu agradeço Porque Fica um serviço mais garantido Fica aquele serviço pré-arqueiro Então vou colocar a cola A gente coloca um pouquinho de cola aqui Nessa borda aqui ó Vou encaixar no lugar Vou colocar o estator Vou colocar o olho na moto E vou funcionar E vou botar com o vídeo Para vocês verem Que a moto estava quase Estava pegando Pelo milagre de Deus Então vou colocar tudo direitinho aqui Vou colocar no lugar o estator E vou com o vídeo Sempre que sua moto tivesse em setelha na vela Você olha esse fio aqui ó Pode ser algum Se partindo Então é isso aí galera Mais uma pronta Tem um pouquinho de cola aqui Vou botar um pouquinho de cola Nessa borracha Tudo instaladinho Tudo bonitinho Pegando tudo normal na moto Parou Então é isso aí galera Se gostou já curta Compartilha Escreve seu canal Mete seu dedão no like Era em motos Segue nosso Instagram aí Arrobaeridograu.oficial Beleza Mais uma pronta Arrobaeridograu.oficial